Nas ruas, a população curte a folga do feriado. Mas será que essas pessoas sabem por que o dia 15 de novembro é tão importante que faz com que o Brasil inteiro pare? Proclamação da República. Sou péssima de feriado, sou universitária, a gente não comemora feriado. Com certeza, nosso grande país, Brasil, Proclamação da República. Os detalhes estão presentes em todos os livros de história, com gravuras, pinturas de época e imagens. O Brasil foi o último país da América Latina a instituir o regime republicano. Antes disso, os brasileiros passaram quase 70 anos nas mãos da monarquia. Durante 67 anos, o Brasil foi uma monarquia, então é a primeira diferença. Aí, no dia 15 de novembro de 1889, é que nós vamos ver, ou seja, 67 anos depois da independência, é que ocorra um outro movimento e esse movimento vai dar origem à nossa República. E mais de 130 anos depois do ato histórico, a data ainda serve como lembrança sobre a importância da democracia e a valorização do povo. Foi com a instituição da República que os brasileiros passaram a ser incluídos na política. Com o passar dos anos, a República se preocupou cada vez mais em atender a todas as camadas sociais e garantir direitos que atendessem dos ricos aos pobres. Por isso, o feriado da Proclamação da República é um momento de reflexão. Então, a República no Brasil, que foi proclamada no dia 15, ela caminha a sociedade em busca da democracia, ela direciona a sociedade em rumo à democracia e passa a construir uma sociedade cidadã, que vai incluir os mais variados estratos sociais, permitindo que vários agentes sociais passam a ter uma série de direitos.